Eu toquei pra você, grudado, filho. Só pedi. Mano, é só fazer, vim. Toca pro bot! Que isso? Meu Deus, faz alguma coisa! Mano! Mano, não, não, não. Vocês vão falar que a culpa é minha? Orra! Mano, eu dominei a bola e meu boneco, ele foi expurgado pra lá.